Música Vai ver, dona, pode me saltar Raveli, manda bala, isso é melody e pode copiar Música Música Banda Raveli, manda bala Manda bala aí Pra cima Música Já tinha estei a aula, apontei ela pra dançar Eu remexi gostoso, nosso lance vai pegar O som do pancadão que se espalhou pelo Brasil Quem não tocava agora toca, aumenta o som do carro que o DJ pediu Super pop, atributo, pinamba, é meteoro, é cibog, isso é coisa do Pará Mistura do eletrônico com gosto do povão É uma levada muito louca, é swing, é paidego e impressão Vai, quer, toma, solta o pancadão A velha e manda bala na batida pra endoidar seu cabeção Vai, quer, toma, pode me saltar A velha e manda bala, isso é melody e pode copiar Vai, quer, toma, solta o pancadão A velha e manda bala na batida pra endoidar seu cabeção Vai, quer, toma, pode me saltar A velha e manda bala, isso é melody e pode copiar Banda Raveli, banda Raveli, uma pancada de pressão Já te mostrei a Paula, pontei ela pra dançar Eu remexi gostoso, nosso lance vai pegar É o som do pancadão que se espalhou pelo Brasil Quem não tocava agora toca, aumenta o som do carro que o DJ pediu Super pop, atributo, pinamba, é meteoro, é cibog, isso é coisa do Pará Mistura do eletrônico com o gosto do povão É uma levada muito louca, é swing, é pai, é guia, é pro Vai, quer, toma, solta o pancadão A velha e manda bala na batida pra endoidar seu cabeção Vai, quer, toma, pode me saltar A velha e manda bala, isso é melody e pode copiar Vai, quer, toma, solta o pancadão A velha e manda bala na batida pra endoidar seu cabeção Vai, quer, toma, pode me saltar A velha e manda bala, isso é melody e pode copiar Vai, retoma, solta o pancadão Raveli manda bala na batida pra endoidar seu cabeção Vai, retoma, pode me soltar Raveli manda bala, isso é melody que pode copiar Vai, retoma, solta o pancadão Raveli manda bala na batida pra endoidar seu cabeção Vai, retoma, pode me soltar Raveli manda bala, isso é melody que pode copiar Vai, retoma, solta o pancadão Raveli manda bala na batida pra endoidar seu cabeção Vai, retoma, pode me soltar Raveli manda bala, isso é melody que pode copiar Raveli manda bala na batida pra endoidar seu cabeção Raveli manda bala na batida pra endoidar seu cabeção Seu amor me faz mal Vai consumindo, me ferindo Sem notar amor, tudo sempre tem um final Seu amor me faz mal Vou resistindo, me sentindo Sem notar amor, vai me perder Se parar pra saber quem sou Vai saber seu seu grande amor Vai, locutor Diz pra ele que preciso desse amor Fala no ar Que não consigo respirar Vai, locutor A nossa história em teu programa começou Se ele ligar, estar em seu mesmo lugar A esperar, vem me amar Tento sair pra te esquecer Mas em tudo você está E teu perfume faz que eu não te esqueça mais Seu amor me faz mal Tô resistindo Tô resistindo E sentindo Sem notar amor Vai, locutor Diz pra ele que preciso desse amor Fala no ar Que não consigo respirar Vai, locutor A nossa história em teu programa começou Se ele ligar, estar em seu mesmo lugar Vai, locutor Vai, locutor Vai, locutor Se o amor me faz mal Se o amor me faz mal Vai consumindo Resistindo Resistindo E sentindo E sentindo Sem notar amor Vai, locutor 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 De pressão Na primeira vez Na primeira vez Foi como chuva de verão Que aquece a água E que transborda de emoção Você me tocou Eu senti o amor como um furacão E o Maciota Light Nossa estreia da paixão Você chegou Trouxe luz e paz pro coração E o Maciota Light A vibração Que leva para o mundo O brilho desse amor Você chegou Tudo em minha vida especial O DJ Milena e Portugal Sendo sempre um sonho sensacional Me pego calada Pensando em você E de madrugada Um anjo Que era o fim Falou Por que você chegou Trouxe luz e paz pro coração E o Maciota Light A vibração Que leva para o mundo O brilho desse amor Você chegou Tudo em minha vida especial O DJ Milena e Portugal Sendo sempre um sonho sensacional Você chegou Trouxe luz e paz pro coração E o Maciota Light A vibração Que leva para o mundo O brilho desse amor Você chegou Tudo em minha vida especial O DJ Milena e Portugal Sendo sempre um sonho sensacional O DJ Milena e Portugal Banda Raveli Uma pancada de pressão Na verdade eu sei, sem seu amor ao meu lado nunca vi verei Sei que errei, mas aprendi outra história, agora eu escrevi Sua história não convence, não vou mais chamar Pois agora tenho outro amor no seu lugar Eu fiquei enfurecido, fui a outra ação Lá eu encontrei alguém que preencheu meu coração Não, 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 faz isso não Fica calmo amor, por nossa paixão A de nada vai tocar, tocar nossa canção Você vai se envolver e perdoar meu coração Sei que agora é mais difícil, tens que aceitar Você foi meu grande amor, tenho que tentar Vou curtir o pitbull pra me convencer Vou te dar mais uma chance pra não te perder Na verdade eu sei, sem seu amor ao meu lado nunca viverei Sei que errei, mas aprendi outra história, agora eu escrevi Sua história não convence, não vou mais chamar Pois agora tenho outro amor no seu lugar Eu fiquei enfurecido, fui a outra ação Lá eu encontrei alguém que preencheu meu coração Não, 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 faz isso não Fica calmo amor, por nossa paixão A de nada vai tocar, tocar nossa canção Você vai se envolver e perdoar meu coração Sei que agora é mais difícil, tens que aceitar Você foi meu grande amor, tenho que tentar Vou curtir o pitbull pra me convencer Vou te dar mais uma chance pra não te perder Rebola, 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 rebola Minha galera é toda pressão Faz você suar, tira o pé do chão Super fenômeno, é o nostrão Vai suar-se aí, pra ficar legal Essa moleca é quebra, me deixa excitadão Ela é safada, é vassa e é um avião O verdadeiro fenômeno, ravela e quebração Pega o seu carro, abra a mala Ao menos só que eu rebola até o chão Rebola, 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 rebola Já tô pra endoidar, só de ver ela remexer Não posso mais ficar, só esperando por você Não vou mais demorar, você roubou meu coração Me apaixonei por você quando te vi no pancadão Já tô pra endoidar, só de ver ela remexer Não posso mais ficar, só esperando por você Não vou mais demorar, você roubou meu coração Me apaixonei por você quando te vi no pancadão Rebola, 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 rebola Essa moleca é quebra, me deixa excitadão Ela é safada, é vassa e é um avião O verdadeiro fenômeno, ravela e quebração Pega o seu carro, abra a mala Ao menos só que eu rebola até o chão Já tô pra endoidar, só de ver ela remexer Não posso mais ficar, só esperando por você Não vou mais demorar, você roubou meu coração Me apaixonei por você quando te vi no pancadão Rebola, 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 rebola Banda, raveli Banda, raveli Uma pancada de missão Rebola, 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 rebola Minha galera é toda pressão Faz você suar, tira o pé do chão Super fenômeno, é o nostral Vai suar-se aí, pra ficar legal Essa moleca é quebra, me deixa excitadão Ela é safada, é vassa e é um avião O verdadeiro fenômeno, ravela e quebração Pega o seu carro, abra a mala Ao menos só que eu rebola até o chão Rebola, 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 rebola Já tô pra endoidar, só de ver ela remexer Não posso mais ficar, só esperando por você Não vou mais demorar, você roubou meu coração Me apaixonei por você quando te vi no pancadão Já tô pra endoidar, só de ver ela remexer Não posso mais ficar, só esperando por você Não vou mais demorar, você roubou meu coração Me apaixonei por você quando te vi no pancadão Rebola, 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 rebola Essa moleca é quebra, me deixa excitadão Ela é safada, é vassa e é um avião O verdadeiro fenômeno, ravela e quebração Pega o seu carro, abra a mala Ao menos só que eu rebola até o chão Já tô pra endoidar, só de ver ela remexer Não posso mais ficar, só esperando por você Não vou mais demorar, você roubou meu coração Me apaixonei por você quando te vi no pancadão Tchau, 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 tchau Música Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lindo de você em meus braços Numa noite em morada A paixão tomou vontade do coração No dia em que eu te vi Com amor Venho assim poder, venho a ti Estou no coração e venho te dizer Estou apaixonada com o amor Venho assim poder, venho a ti Estou no coração e venho te dizer Estou apaixonada Banda Raveli Pra se apaixonar Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lindo de você em meus braços Numa noite em morada A paixão tomou vontade do coração No dia em que eu te vi Com amor Venho assim poder, venho assim poder, venho a ti Estou no coração e venho te dizer Estou apaixonada Estou apaixonada, venho a ti Estou apaixonada, venho a ti Está no coração e veio te dizer Estou apaixonada com o amor Vem assim, tô de repente Está no coração e veio te dizer Estou apaixonada Manda Raveli Na batida do sucesso Construí um castelinho, desenhei seu nome A onda derrubou, não deu pra impedir O papai e a mamãe já tão desconfiando Pra me namorar vai ter que ir lá, pede Com a maçã do amor, você me gostou Um beijo e um abraço, é por aí parou Entrei na brincadeira pra saber se era eu Duni, 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 té, o que foi que aconteceu? Pera, uva, maçã, salata mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salata mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salata mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salata mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salata mista Ei, você quer namorar comigo? Bota na pele Construí um castelinho, desenhei seu nome A onda derrubou, não deu pra impedir O papai e a mamãe já tão desconfiando Pra minha namora vai ter que ir lá, pede Com a maçã do amor, você me gostou Um beijo e um abraço, é por aí parou Entrei na brincadeira pra saber se era eu Duni, 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 té, o que foi que aconteceu? Pera, uva, maçã, salata mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salata mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salata mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salata mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salata mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista O Panda, a velha pra se apaixonar Um ambiente de prazer Altas horas da madruga vem me ver No carro uma canção Só maltrata o meu coração Tenho certeza você deve estar com a sua esposa E me incomoda essa situação de ser sempre a outra Meu bem, não dá mais Não dá mais Melhor que for minha decisão Sem separação eu posso colocar A fila pra andar, meu telefone já tocou E um outro amor me chama Tá louco pra pular na sua cama Tá louco pra pular na sua cama Tenho certeza você deve estar com a sua esposa E me incomoda essa situação de ser sempre a outra Meu bem, não dá mais Eu posso colocar a fila pra andar, meu telefone já tocou E um outro amor me chama Tá louco pra pular na sua cama O Panda, a velha pra se apaixonar Todo ambiente de prazer Altas horas da madruga vem me ver E no carro uma canção Só maltrata o meu coração Tenho certeza você deve estar com a sua esposa E me incomoda essa situação de ser sempre a outra Meu bem, não dá mais Melhor que for minha decisão Sem separação eu posso colocar A fila pra andar, meu telefone já tocou E um outro amor me chama Tá louco pra pular na sua cama Tá louco pra pular na sua cama Tá louco pra pular na sua cama Tenho certeza você deve estar com a sua esposa Tenho certeza você deve estar com a sua esposa E me incomoda essa situação de ser sempre a outra Meu bem, não dá mais Melhor que for minha decisão Sem separação Eu posso colocar a fila pra andar, meu telefone já tocou E um outro amor me chama Tá louco pra pular na sua cama Banda Raveli Banda Raveli Uma pancada de pressão Tradicional O meu batuque vem das matas Faz o T rapaziada Da tribo Tupinambá Com humildade faço som pelas estradas Caçador, caçado e caça Mas meu dia vai chegar Tomando uma gelada Me alegro quando vejo A tribo toda em festa Que a hora já chegou Do DJ Dinho levantar o altar sonoro Com brilho das estrelas Reluzindo até ver Guaraci Vem dar seu Tupinambá Faz o T Da onda do guerreiro eu vou dançar Tupinambá Faz o T Levanta a mão embaixo pra agitar É o IPA sua tribo pra arrasar Faz o T Da onda do guerreiro eu vou dançar Tupinambá Faz o T Levanta a mão embaixo pra agitar É o IPA sua tribo pra arrasar Banda Rabeli Uma pancada de pressão Tradicional meu batuque vem das matas Faz o T rapaziada da tribo Tupinambá Com humildade faço som pelas estradas Caçador, caçado e caça Mas meu dia vai chegar Tomando uma gelada Me alegro quando vejo A tribo toda em festa Que a hora já chegou Do DJ Dinho levantar o altar sonoro Com brilho das estrelas Reluzindo até ver Guaraci Vem dar seu Tupinambá Faz o T Da onda do guerreiro eu vou dançar Tupinambá Faz o T Levanta a mão embaixo pra agitar É o IPA sua tribo pra arrasar Faz o T Na onda do guerreiro eu vou dançar Tupinambá Faz o T Levanta a mão embaixo pra agitar É o IPA sua tribo pra arrasar Faz o T Na onda do guerreiro eu vou dançar Tupinambá Faz o T Levanta a mão embaixo pra agitar É o IPA sua tribo pra arrasar Faz o T Na onda do guerreiro eu vou dançar Tupinambá 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 Faz o T Levanta a mão embaixo pra agitar É o IPA sua tribo pra arrasar Tupinambá Faz o T Na onda do guerreiro eu vou dançar Tupinambá Tupinambá Faz o T Levanta a mão embaixo pra agitar É o IPA sua tribo pra arrasar Tupinambá Nosso amor não foi um lance preciso de você E me aquecer na noite fria, amor me dá prazer O travesseiro, o colchão, já sente a falta da paixão Nosso fogo nunca se apagou, você fez acender Quando me olhou me fez lembrar, eu vejo o toque no jantar O meu corpo já deu o sinal, tá na hora de amar Amar, 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 quero me entregar, morrer Tente o prazer que você me dá Amar, 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 só foi de mais ninguém Contigo tudo pode rolar Amar, 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 quero me entregar, morrer Tente o prazer que você me dá Amar, 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 só foi de mais ninguém Contigo tudo pode rolar Nosso amor não foi um lance preciso de você E me aquecer na noite fria, amor me dá prazer O travesseiro, o colchão, já sente a falta da paixão Nosso fogo nunca se apagou, você fez acender Quando me olhou me fez lembrar, eu vejo o toque no jantar O meu corpo já deu o sinal, tá na hora de amar Amar, 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 quero me entregar, morrer Tente o prazer que você me dá Amar, 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 só foi de mais ninguém Contigo tudo pode rolar Amar, 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 quero me entregar, morrer Tente o prazer que você me dá Amar, 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 sou pobre de mais ninguém Contigo tudo pode rolar Amar, 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 quero me entregar, morrer Tente o prazer que você me dá Amar, 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 sou pobre de mais ninguém Contigo tudo pode rolar Amar, 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 quero me entregar, morrer Tente o prazer que você me dá Amar, amar, amar Sou pobre de mais ninguém Contigo tudo pode rolar Vem que eu te mostro como é bom dançar Vem que eu te apresento a batida do Pará Pegada quente, você vai gostar Venho lá do norte e chego para ficar Ai que som, ai que som, ai que sedução Ai que som, ai que som, uma pancada de bração Ai que som, ai que som, que faz delirar Ai que som, ai que som, não consigo mais parar Vem dançar Não consigo mais parar Vem dançar Vem curtir comigo que a Raveli é um show Esse pancadão o Brasil já conquistou A pegada quente, você vai gostar Vem lá do norte e chego para ficar Ai que som, ai que som, ai que sedução Ai que som, ai que som, uma pancada de bração Ai que som, ai que som, me faz delirar Ai que som, ai que som, não consigo mais parar Ai que som, ai que som, né que sedução Ai que som, ai que som, uma pancada de bração Ai que som, ai que som, me faz delirar Ai que som, ai que som, não consigo mais parar Ai que som, ai que som, aquecido som Ai que som, ai que som, uma pancada de bração Ai que som, ai que som, me faz delirar Ai que som, ai que som, não consigo mais parar Vem dançar Não consigo mais parar Vem dançar Vem que eu te mostro como é bom dançar Vem que eu te apresento a batida do Pará A pegada é quente, você vai gostar Vem o lado norte que chegou para ficar Ai que som, ai que som, ai que sedução Ai que som, ai que som, uma pancada de bração Ai que som, ai que som, o que faz delirar Ai que som, ai que som, não consigo mais parar Vem dançar Não consigo mais parar Vem dançar Vem curtir comigo que a Raveli é um show Esse pancadão o Brasil já conquistou A pegada é quente, você vai gostar Vem o lado norte que chegou para ficar Ai que som, ai que som, ai que sedução Ai que som, ai que som, uma pancada de bração Ai que som, ai que som, me faz delirar Ai que som, ai que som, não consigo mais parar Ai que som, ai que som, ai que sedução Ai que som, ai que som, uma pancada de bração Ai que som, ai que som, me faz delirar Ai que som, ai que som, não consigo mais parar Ai que som, ai que sedução Ai que som, ai que som, uma pancada de bração Ai que som, ai que som, o que faz delirar Ai que som, ai que som, não consigo mais parar Banda Raveli, na batida do sucesso Você sempre sabe me convencer Sem você por perto posso enlouquecer Me dá um beijinho, uma noite de amor Teu jeito safado já me conquistou Louca de desejo, grito por você A noite tá linda, nossa cama vai beber Espero um sinal, já sabe que eu tô afim Deixa logo a outra em casa, sobremesa já tá pronta, pode vir Me dá um beijo, um abraço É tão gostoso o nosso amor O que você não tem lá Me dá um beijo, um abraço De ser roubado Ninguém viu Se ela nasceu, ela tá aqui Me dá um beijo, um abraço É tão gostoso o nosso amor O que você não tem lá Me dá um beijo, um abraço De ser roubado Ninguém viu Se ela vacila, tô aqui a mais de mil Xalalalá, xalalalá, xalalalá Xalalalá, xalalalá Louca de desejo, grito por você A noite tá linda, nossa cama vai beber Espero um sinal, já sabe que eu tô afim Deixa logo a outra em casa, sobremesa já tá pronta, pode vir Me dá um beijo, um abraço É tão gostoso o nosso amor O que você não tem lá Me dá um beijo, um abraço De ser roubado Ninguém viu Se ela vacila, tô aqui a mais de mil Bunda Raveli Na batida do sucesso Você sempre sabe me convencer Sem você por perto posso enlouquecer Me dá um beijinho, uma noite de amor Teu jeito safá, já me conquistou Louca de desejo, grito por você A noite tá linda, nossa cama vai beber Espero um sinal, já sabe que eu tô afim Deixa logo a outra em casa, sobremesa já tá pronta, pode vir Me dá um beijo, um abraço Me dá um beijo, um abraço É tão gostoso o nosso amor O que você não tem lá Me dá um beijo, um abraço De ser roubado Ninguém viu Se ela vacila, tô aqui a mais de mil Me dá um beijo, um abraço É tão gostoso o nosso amor O que você não tem lá Me dá um beijo, um abraço Me dá um beijo, um abraço É tão gostoso o nosso amor O que você não tem lá Me dá um beijo, um abraço De ser roubado Ninguém viu Se ela vacila, tô aqui a mais de mil Nunca apegue na batida do sucesso Hoje vou pegar essa moleca Se ela tá doida, te roubaram e de outra mulher Sempre faz o tipo que é mocinha Mas é da bagaceira e com ela vai quem quer Não deixe meu homem lá fora Ele vem comigo porque sabe como é Eu uso e abuso na hora De fazer amor eu faço tudo o que ele quer Nosso amor é assim Ele me deixa louca Tão louca, querido, amor És meu e mais ninguém Podia atrapalhar nosso amor Morre e me beija a boca Nosso amor é assim Ele me deixa louca Tão louca, querido, amor És meu e mais ninguém Podia atrapalhar nosso amor Morre e me beija a boca Nunca apegue na batida do sucesso Hoje vou pegar essa moleca Hoje vou pegar essa moleca Se ela tá doida, te roubaram e de outra mulher Sempre faz o tipo que é mocinha Mas é da bagaceira e com ela vai quem quer Não deixe meu homem lá fora Ele vem comigo porque sabe como é Eu uso e abuso na hora De fazer amor eu faço tudo o que ele quer Nosso amor é assim Ele me deixa louca Tão louca, querido, amor És meu e mais ninguém Podia atrapalhar nosso amor Morre e me beija a boca Nosso amor é assim Ele me deixa louca Tão louca, querido, amor És meu e mais ninguém Podia atrapalhar nosso amor Morre e me beija a boca Morre e me beija a boca Morre e me beija a boca Se o negócio é saber qual é o nome do DJ Um novo águia super pop Manda essa pra você tem o DJ E a galera É o pancadão que me excita E o DJ que se garante Manda alô pras raparigas Juninho pop, DJ Alhos Quero ver tua raça Manda um alô pras raparigas E pro cara lá do bar Juninho pop, DJ Alhos Só com o pancadão ligeiro E o DJ que se garante Manda alô pros cachaceiros Ei, ei Faz o S cachaceiro Super pop, arrasta a povo Grita aí raparigueiro Ei, ei Faz o S cachaceiro Super pop, arrasta a povo Grita aí raparigueiro Acaba com isso, mano Aqui não tem rapariga Acaba com isso, mano Aqui não tem rapariga Acaba com isso, mano Acaba com isso, mano Aqui não tem rapariga Aqui não tem rapariga Banda raparigueiro Banda raparigueiro Uma pancada de pressão Se o negócio é saber qual é o nome do DJ O novo aqui é super pop Manda essa pra você Tem o DJ E a galera O pancadão que me excita E o DJ que se garante Manda alô pras raparigas Juninho pop, DJ Alhos Quero ver tua raça Manda um alô pras raparigas E pro cara lá do bar Juninho pop, DJ Alhos Só com o pancadão ligeiro E o DJ que se garante Manda alô pros cachaceiros Ei, ei Faz o S cachaceiro Super pop, arrasta a povo Grita aí raparigueiro Ei, ei Faz o S cachaceiro Super pop, arrasta a povo Vou gritar aí raparigueiro Acaba com isso, mano Aqui não tem rapariga Vota a cerveja na mesa Pra tu ver se ela não gritar Ei, ei Acaba com isso, mano Aqui não tem rapariga Ei, ei Vota a cerveja na mesa Pra tu ver se ela não gritar Ei, ei Acaba com isso, mano Aqui não tem rapariga Vota a cerveja na mesa Pra tu ver se ela não gritar Ei, vou pra se beijar na mesa pra tu ver se ela não grita Banda Raveli, a pancada de pressão Não foi você, tampouco eu Mas nosso amor aconteceu Como na televisão sua timidez me conquistou Meu coração acelerou Faço tudo por amor Com seu jeitinho calado Eu conheci o amor Passo o dia sorrindo A felicidade chegou Com seu jeitinho calado Eu conheci o amor Passo o dia sorrindo A felicidade chegou Naquele dia O céu brilhou Fiquei feliz Você voltou Como é bom o nosso amor Com seu jeitinho calado Eu conheci o amor Passo o dia sorrindo A felicidade chegou Banda Raveli, a pancada de pressão Não foi você, tampouco eu Mas nosso amor aconteceu Como na televisão sua timidez me conquistou Meu coração acelerou Meu coração acelerou Faço tudo por amor Com seu jeitinho calado Com seu jeitinho calado Eu conheci o amor Passo o dia sorrindo A felicidade chegou Com seu jeitinho calado Eu conheci o amor Passo o dia sorrindo A felicidade chegou A felicidade chegou Naquele dia O céu brilhou Fiquei feliz Você voltou Como é bom o nosso amor Com seu jeitinho calado Eu conheci o amor Eu conheci o amor Passo o dia sorrindo A felicidade chegou Eu conheci o amor Eu conheci o amor Eu conheci o amor Nossa história foi demais Eu conheci o amor Nossa história foi demais Você veio e roubou a minha paz Teu carinho, prazer, eu quero mais O seu beijo, o seu cheiro, o seu calor Você me conquistou, me deu valor Quanto tempo terei que esperar por você Vem me satisfazer, sou tão dependente dessa nossa paixão É teu meu coração, sabe aquele jeito que você me amou Bateu, fico, chama que eu vou Quanto tempo terei que esperar por você Vem me satisfazer, sou tão dependente dessa nossa paixão É teu meu coração, sabe aquele jeito que você me amou Bateu, fico, chama que eu vou Banda Ravelle, uma bancada de pressão O Nilson quebrou, e agora o que fazer? E agora o que fazer? Tem uma galera louca pra mexer Deixa em sapatinha que o Max quer você Vou mudar a mega carretinha do Tauá Mas o X agora você pode requebrar Chegou o X8, estreme assim desse lugar Mega carretinha, chega eu vou a mil Nesse mal de som até me arrepio E quem não gostou, viagem em outro navio Vem coloca quando vejo ela vou atrás Graves e agudos tudo nela satisfaz Levanto na praça toda massa Pede mais E faz o X, e faz o X O 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 Tchuru, 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 tchuru Banda Raveli, Banda Raveli Uma bancada de pressão Wilson quebrou, e agora o que fazer? E agora o que fazer? Tem uma galera louca pra mexer Deixe safadinha que o Max quer você Vou mudar a mega carretinha do Tauá Faz o X agora, você pode requebrar Chegou o X8, estreme assim desse lugar Mega carretinha, chega eu vou a mil Chega eu vou a mil Nesse mar de som até me arrepio E quem não gostou, viagem em outro navio Vem com louca, quando vejo ela vou atrás Graves e agudos, tudo nela satisfaz Levantando a praça, toda massa pede mais E faz o X, oh 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 O X do Mega já pegou E faz o X, oh 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 Chegou a mega carretinha do Tauá E faz o X, oh 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 O X do Mega já pegou E faz o X, oh 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 Chegou a mega carretinha do Tauá E faz o X, oh 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 O X do Mega já pegou E foi assim que começou nossa história de amor Na batida desse som que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber Meteoro de mãozinha fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro no fenômeno do estado do Pará Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá, não consigo desgrudar Os judeus que mandam ver e agitam sem parar Juro calado e manda fly, tão show de arrasar Impossível resistir essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro no fenômeno do estado do Pará Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro no fenômeno do estado do Pará Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro no fenômeno do estado do Pará Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Banda Raveli Banda Raveli Na batida do sucesso E foi assim que começou nossa história de amor Na batida desse som que você me conquistou Na batida desse som que você me conquistou Envolvendo e enlouquecendo e nem pude perceber Meteoro de mocinho fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro no fenômeno do estado do Pará Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que montam ver E agitam sem parar Junto calado e manda fly Dão um show de arrasar Impossível resistir essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro no fenômeno do estado do Pará Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro no fenômeno do estado do Pará Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro no fenômeno do estado do Pará Me chama que eu vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Banda Raveli Na batida do sucesso Rubi na vida o som Mas a pedra vem pra cá Rubi na vida o som Mas a pedra vem pra cá Chega a te pedir mais uma chance Procure outro lance Não preciso de você Naquele instante delirante Apaixonante Decolei naquela nave Decidi não mais querer você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas Conde tem de um mar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Não sou donzela, sou mulher DJ Aça e Aque Faz a onda diferente E DJ Juninho Moreno Estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas Conde tem de um mar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Banda, 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 banda Raveli Rubi na vida o som, mas a pedra vem pra cá Rubi na vida o som, mas a pedra vem pra cá Chega a te pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante Decolei naquela nave, decidi não mais querer você Eu bem que tava certo em duvidar Em suas saídinhas, onde esteja o mar Eu vou ser toda safadinha, se fingindo de mocinha Com dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Não sou dozela, sou mulher DJ Aça e Aque faz sua onda diferente E DJ Júnior Moreno me estremece com pegada envolvente Eu bem que tava certo em duvidar Em suas saídinhas, onde esteja o mar Em você toda safadinha, se fingindo de mocinha Com dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Alô, eu sou a Paula Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Eu sou bem safadinha, pode crer Se você quiser me encontrar É só ligar pra gente programar No coração te espero louca Vai, mas só se for agora Vai que a gente pode relaxar Tô no coração e vem pra remexer Remexe, remexe com chupa, pau e manda ver Tô no coração e vem pra remexer A revelação sonora feita pra você Tô no coração e vem pra remexer Remexe, remexe com chupa, pau e manda ver Tô no coração e vem pra remexer A revelação sonora feita pra você A revelação sonora feita pra você Com o DJ metal fez, é muita curtição Com o DJ índio ultra piração Tô no coração e vem pra remexer Repeste, remeste com chupa pau e manda ver Fora o outro sonho e vem pra reprecher A revelação sonora feita pra você Banda Raveli, na batida do sucesso Quem é que liga? Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Eu sou bem safadinha, pode crer Se você quiser me encontrar Só liga pra gente programar No braço, te espero louca Vai, mas só se for agora Aí que a gente pode relaxar Vou no outro sonho e vem pra reprecher Mexe, remeste com chupa pau e manda ver Vou no outro sonho e vem pra reprecher A revelação sonora feita pra você Vou no outro sonho e vem pra reprecher Mexe, remeste com chupa pau e manda ver Vou no outro sonho e vem pra reprecher A revelação sonora feita pra você Com DJ metal fez, é muita curtição Com DJ de ultra piração Tudo no Brasil com banda besteira Revelação sonora Vai que a gente pode relaxar Vou no outro sonho e vem pra reprecher Mexe, remeste com chupa pau e manda ver Vou no outro sonho e vem pra reprecher A revelação sonora feita pra você Vou no outro sonho e vem pra reprecher Mexe, remeste com chupa pau e manda ver Vou no outro sonho e vem pra reprecher A revelação sonora feita pra você Feita pra você, feita pra você Essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a paquerar, prontinho pra seduzir Procurei me informar, corri para a pergunta De time, ele me em Portugal, disseram que isso é normal Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo, me enganei com maciota Light vou desprezar você amor, você amor Vou desprezar você amor, você amor Chegou com a cara de mansinho, veio um ripe de carinho Acho que não entendeu, mano, você me perdeu Esse tipo de cabola, eu já tô correndo fora Essa noite vou dançar com maciota, me espaldar Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo, me enganei com maciota Vou desprezar você amor, vou desprezar você amor Você amor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me deres, era vidro, se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo, me enganei com maciota Talente vou desprezar você amor Você amor Vou desprezar você amor Você amor Essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a paquera, continuo pra seduzir Procurei me informar, corri para, pergunto É de dinilina em Portugal, disseram que isso é normal Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo, me enganei com maciota Essa noite vou desprezar você amor Você amor Vou desprezar você amor Você amor Chegou com a cara de mansinho, veio me pedir carinho Acho que não entendeu, mano, você me perdeu Esse tipo de cabola, eu já tô correndo fora Essa noite vou dançar com maciota Me espaldar Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo, me enganei com maciota Talente vou desprezar você amor Você amor Vou desprezar você amor Você amor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me deres, era vidro, se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo, me enganei com maciota Talente vou desprezar você amor Você amor Vou desprezar você amor Você amor